Olá, tudo bem com vocês? O Citroën C3, versão elétrica do compacto, foi apresentada na Índia em fevereiro. Mas há uma versão mais refinada, destinada ao mercado europeu, ainda em desenvolvimento para ser apresentada ainda em outubro. Uma unidade, porém, já está no Brasil. Flagra publicado pelo jornalista João Anacleto revela que um Citroën C3 desembarcando no aeroporto de Viracopos, aparentemente importado da Itália. A maçaneta do tipo Alça indica que se trata do carro destinado ao mercado europeu e o papel no vidro já adianta que o carro é destinado a testes dinâmicos. Isso é uma boa notícia. É sinal de que, caso venha ao Brasil, será na configuração europeia, que vem sendo desenvolvida com o objetivo de frear a ofensiva dos carros elétricos chineses na Europa. Estão na mira carros como o BYD Dolphin e o GWM Hora 03. A intenção da Citroën é fabricar o ETC3 na Europa como um carro elétrico de baixo custo para o mercado local, destinado a concorrer também com o Dacia Spring, irmão do Renault Kidetec, que é fabricado na China. Seu projeto ainda servirá de base para a nova geração do Fiat Panda. Uma das vantagens do Citroën e C3 seria o tamanho e o espaço interno, além do preço. Em entrevista à imprensa europeia em julho, o CEO da Citroën, Thierry Koskas, disse que o compacto elétrico terá preço abaixo dos 25 mil euros, 136.200 reais, no câmbio atual. Na Índia, o Citroën e C3 têm poucas diferenças na comparação com o modelo a combustão. É mais pela ausência de escape, pela bateria montada sob o assoalho e ainda um pouco aparente pela ausência de alavanca de câmbio, trocada por botões no console. Mas é possível que a versão europeia tenha outro motor e outras baterias, dadas as limitações do projeto. Também é muito mais barato. São duas versões, fio e live, que chegam por montantes entre 1,15 e 1,24 milhão de rupias, equivalentes a 72.200 reais e 78.020 reais. Seu motor é um síncrono de imãs permanentes, com 57 cavalos e 14,6 quilogramas frossa-metro. São especificações voltadas para o uso urbano, tanto que o EC3 indiano tem velocidade máxima de 107 km por hora e a aceleração declarada é de 0 a 60 km por hora, no qual o modelo marca 6,8 segundos. Entre outros detalhes, o modelo tem suas baterias refrigeradas a ar ao invés de algum líquido refrigerante. Isso, na prática, faz com que a previsão de autonomia do carro varie mais bruscamente. O alcance declarado, em ciclo MIC, é de 320 km, provavelmente maior do que a vida real. Em corrente contínua, é possível carregar as células de 10% a 80% em cerca de 57 minutos. Na tomada residencial, levá-las de 10% a 100% leva cerca de 10 horas e 30. As baterias têm garantia de 7 anos ou 140 mil quilômetros, o que vier primeiro. O motor elétrico tem 100 mil quilômetros ou 5 anos e o veículo em si tem 3 anos ou 125 mil quilômetros. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!